O que é a viola campanista? A viola campanista é uma viola de arame portuguesa, como tantas outras violas existem por todo o país. É uma viola de telhada, usando somente o pulgar da mão direita, na técnica de alça-pua. É uma viola que canta, como eu costumo dizer, uma voz que se junta às vozes do canto, a outras vozes. Eu comecei a educar a viola campanista há uns 5 anos e foi por ser uma coisa diferente. Foi experimentar e acabei por gostar e depois continuei e vi que goste mesmo isto. Este é um grupo extraordinário que resulta de facto um trabalho de fundo, já de alguns anos, e que na verdade neste momento é o espelho daquilo que é a recuperação e até a valorização daquilo que são as tradições orais do território. Estes jovens estão a seguir pelo caminho certo para não deixarem morrer a nossa tradição. Quem gosta de ser quem é, tem orgulho e tem gosto nas suas origens. O grupo de violas campanistas, estamos com vocês. Força! Detentores do dom da palavra, o Pedro Mestre e a Lara Cortes. Uma salva de palmas para os dois, por favor. Mas Pedro... Olá, bom dia. Devagarinho. Quem temos aqui? Sérgio Cortes. O Sérgio Cortes, que é o mano da Lara Cortes. Isso mesmo. Margarida Silva. A Margarida Silva. O... Lembra lá o teu nome? Duarte. É o Duarte? É o Duarte. A Lara já está. A Lara. A Madalena Oliveira. A Madalena. A Maria Duarte. A Maria. A Catarina Silva. Chega um bocadinho para aqui, Catarina. Isso. Podes dar um passinho em frente, só para te verem. Isso. O Francisco Coelho. Francisco, recua agora para o teu lugar, faz chaveira, e dá lugar ao prof. O José Diogo Bento. É o prof, é um dos profs, não é? É um dos profs. O Francisco Duarte. Olá, Francisco. Lá atrás, o Flávio. Olá, Flávio. Aqui. O Afonso. O Afonso. Tem ar de malandro. Uuuh, e nada, nada. E, finalmente... O Cássio Luzão. Outro dos profs. Outro dos profs. Então, acompanhem-me. Dado que vocês é que são os detentores do dom da palavra. Olá, Pedro. Olá, lá. Como é que foram os ensaios? Houve muitos ensaios? Houve muito trabalho? Trabalho extra? Sim, nós trabalhamos sempre. Sim, mas houve trabalho extra, pergunto. Também, também. Vimos as nossas imagens, corrigimos algumas questões, que é importante, não é? Que eles também se preocupam, felizmente, que assim é. Quando acontece, é sinal que estamos motivados e empenhados a fazer todos pelo bem. Porque o nosso objetivo em estar aqui é simplesmente divulgar o nosso trabalho. Nós não encaramos como uma competição, mas sim, mais uma vez, fazer o alentejo ser visto e ouvido. Chegar a casa de toda a gente, não é? Chegar a casa de todos. E a Viola Campanissa e, é claro, o Centro de Valorização de São Martim das Amoreiras, que desenvolve uma atividade muito importante na região, quer nas escolas do primeiro ciclo, quer no pós-laboral, que aproveite e daqui mande um abraço a todos os nossos alunos do pós-laboral e do primeiro ciclo, agrupamentos e professores. E que não é exclusivamente Viola Campanissa, é também canto alenturado. É também o canto, a poesia popular e o canto de improviso, que é muito importante para nós salvaguardar. E que tu gostas tanto, Augusto. Gostas tanto e sinto-me da família, verdadeiramente. E acrescento aqui um pormenor muito importante, que o Pedro não me deixa ficar mal. É que, a parte do cantar e o tocar e o conviver, há essa parte bonita sempre que nos encontramos, o petisco, tudo isso faz parte da nossa cultura tradicional. Porque uma festa com fome e sede, até os santos parecem diabos. Isto não é a minha terra. Mas voltando aqui, especialmente ao Despique e ao Baldão e às Grelhas e ao Ladrão do Sado, que são outras formas, se calhar, menos conhecidas, que eles também estão a desenvolver. Há um trabalho feito em torno do instrumento, que depois se alarga para outras tradições que vieram, não direm por arrasto, mas em companhia e em parceria. E realmente, para além do centro de valorização da Viola, continuo a dizer que este homem tem um papel determinado, juntamente com os seus companheiros, que é, sendo ainda gente jovem, são pessoas que têm feito um trabalho fundamental, nomeadamente também nas escolas. E, portanto, é por aqui o caminho. Isto não é uma competição... E estamos felizes por isso, não é? Felizes por isso. Isto não é uma competição, como ele diz muito bem, é um trazer, um mostrar, um desenvolver e esperemos que daqui a algum tempo não seja preciso falar assim, mas seja preciso até cercear os melhores dos melhores, porque cada vez muita gente a tocar. Muito bem, muito bem. Para não dizer, doutor Daniel, que não tem tempo para falar, é o segundo agora a poder botar a palavra. É verdade, é verdade. Olha uma coisa... Está bem, meu filho? Obrigado pela prioridade. Está bem, meu anjo? Concentração, concentração, meu anjo. Olha uma coisa, tocar Viola, tocar na campanissa é tão sagrado como ir à missa. Portanto, vocês é só continuar a tocar, a desenvolver e a preservar, porque é a coisa mais maravilhosa. Tens uma boa Viola, boas cordas, bom som, bom grupo, bom ensaio, boa terra e boa gente. Eu acho que aquilo que, ou para aquilo que isto serve, temos artista serve para isto, serve para estas tradições, serve para dar, não é dar palco, nem é dar oportunidade, é termos a honra de receber tantas tradições. Nós é que temos a honra de vos receber e de vos poder mostrar lá para casa tantas tradições, tantas coisas boas e, acima de tudo, tanto valor e tanto mérito, porque isto também é mérito. A tradição já existe há muito tempo, a Viola também, acho eu, não sei, não sei a idade dela, mas o mérito é vosso por aprenderem e por trabalharem com ela. Portanto, Portugal é só o que é. Muito obrigado, meu querido, porque já há um tempo mais tempo. Obrigada, temos que seguir, temos que seguir. Sim, por favor. Eu vou ser convosco, sim, então. Por favor. Naquilo que eu tive a oportunidade de ver, além de tudo aquilo que já foi mencionado, a coisa que eu acho maravilhosa é este encontro intergeracional e vocês saberem, efetivamente, honrar e continuar esta tradição. Mas, sem dúvida, termos gerações tão afastadas que, noutro contexto, se calhar não se cruzariam. Muito obrigado. Muito obrigada a vocês. Boa sorte, boa sorte. Boa sorte. É dia de acumulação do 66º aniversário da RTP, mas é também dia de definirmos quem vai à final do Temos Artista. É a última semifinal que hoje se realiza com estas três propostas que aqui estão. Já estão alinhados. E que, para já, vão saber o que está a suceder na votação. Isso, antes mesmo de vos darmos a palavra, queremos saber, então, quais são as tendências do voto. A ordem é aleatória. Isto não quer dizer que sejam um, dois e três. Não, não. A ordem é aleatória, mas... Há alguém que se destaca já e muito. O que é que se passa aqui? 70, 70... E não há sossego? 80% dos votos. 81% dos votos vai para um de vocês. Quem é? Nós não sabemos. É agora. E é melhor que assim permaneça que é para vocês atuarem. É que vocês apelem ao voto. Vamos começar, então, pela Lara. Lara Cortes está a representar o grupo do Centro de Valorização da Viola Campanice. Então, porquê que devem, o público deve votar em vocês? Por quê? Porque nós gostamos do que fazemos e gostamos muito de vir aqui mostrar as nossas tradições. E deixámos o melhor para o fim, por isso têm que votar. Ah, boa! Porque é para verem no final. Muito bem, Lara. Olha, e para as pessoas votarem, precisam de saber qual é o número de telefone? Sim. 760, 100, 801. Está dito. Podem votar. Podem votar. Podem votar. Tudo ligado. Tudo ligado. Muito obrigado. Pode ir bater palmas, por favor. Obrigada, Lara. Obrigada, Lara. Podem bater palmas, por favor. Olá, nós somos o grupo do Centro de Valorização da Viola Campanice e estamos no Tempos Artista para apresentar as nossas tradições. Vem lá! 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 Fiquei muito feliz com o que eu vi, gostei muito. Acho também muito importante esta questão dos gêneros, de haver cada vez mais meninas a tocar um instrumento que aparentemente poderia ser só mais masculino. Aparentemente, claro. A música democratiza. Mas fiquei muito feliz. E não é que ela fica linda abraçada à Viola Campanice? Muito, muito. Não fica? Fica, muito bonito. Não fica? É verdade. Fica muito bom. E depois lembro-me uma frase de um escritor, do falecido Manuel António Pina, que dizia que convém nunca se afastar de casa o suficiente até se conseguir ver a cor do nosso telhado. E vocês o que fizeram foi, apesar de estarem tão longe de casa, vocês com a vossa música, com este cheirinho a lentejo, vocês é como se continuassem a ver a cor do vosso telhado em Odemira. Muitos parabéns por isso. Nós sempre ao centro, ao centro, vai sempre ao centro, ao meio. Isto transporta-nos para um mundo rural moderno, que ultrapassa largamente o barulho dos tratores, o barulho das máquinas e traz para cima, mais uma vez, um termo que eu já não utilizo muito, a alma do povo português. Esta alma deste cantinho, deste povo alentejano, é também muito a alma do povo português. Parabéns, Pedro. Parabéns ao centro de valorização da Viola Campanice. E, acima de tudo, parabéns a todos que valorizam a nossa cultura portuguesa. Ora bem, a subir, subir, subir. O povo do centro de valorização da Viola Campanice. Já ganhou, já passou uns 70%. São os grandes vencedores desta eliminatória do Tempos Artista, com 85%, 86%. Um, dois, três, um. Um, dois, três, um. Música O Monte não é quase minha À Missa não vai ninguém À Missa não vai ninguém À Missa já ninguém vai A Maria na campaniça, coitadinha não tem paz Coitadinha não tem paz, coitadinha mãe não tem A Maria na campaniça, que lindos olhos que tens A Maria na campaniça, que lindos olhos que tens É uma moça baixinha, que até no cantar tem fama É uma moça baixinha, que até no cantar tem fama A Maria na campaniça, que lindos olhos que tens O monte da légua às pias, à missa não vai ninguém À missa não vai ninguém, à missa já ninguém vai A Maria na campaniça, coitadinha não tem paz Coitadinha não tem paz Coitadinha mãe não tem A Maria na campaniça, que lindos olhos que tens Coitadinha não tem paz Coitadinha mãe não tem A Maria na campaniça, que lindos olhos que tens A Maria na campaniça, que lindos olhos que tens Coitadinha não tem paz Caso assim o desejem, Pedro Muito bem, mais uma vez Obrigado a todos vocês a oportunidade que nos deram Assim como também A todos os alentejanos que possam Gostar de nos ouvir, que se identificam Com a nossa música e que estejam lá Do outro lado a votar em nós Porque, independentemente de não ser para nós uma disputa Um ponto de honra, sim Mas é, sem dúvida, muito gratificante para nós Ver aquilo que fazemos todos os dias Reconhecido Então, muito obrigado a vocês lá em casa Muito obrigado a todos aqueles que estão A tocar viola campaniça Muito bem Aproveito para vos acrescentar Caso não tenhas dado por isso É que isto está na RTP Internacional E, por exemplo, só na Austrália estiveram a ver-te Entre outros sítios Foi assim só no planeta Terra todo Augusto, podes começar tu, meu querido É uma cantiga clássica, popular Alentejano, fantástico E a graciosidade com que estas meninas e estes meninos Cantam e tocam Ao mesmo tempo É encantador Eu não tenho muito mais que dizer A não ser que Como disse o Pedro Para os alentejanos Eu digo para os restantes portugueses Votem na nossa cultura Votem naquilo que é genuíno Votem na preservação De um passado Que nós queremos presente e futuro E que nos identifica Não há visto e nem lado nenhum do mundo Ai, não há mesmo A não ser que esteja lá um português E onde está um português Está o nosso coração Está a nossa alma E o nosso saber Portanto, parabéns Pedro Parabéns a minha Lara 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 Que tem os olhos muito, muito, muito bonitos Da Mariana Campanista Obrigado Obrigado Anda, Mariana Campanista Anda por cima Mariana Campanista Mariana Campanista Olha, sabes Eu estava a ouvir a música e a pensar Ai, não me acredito Estão a dizer Mariana Pronto, ainda bem Que hoje sou eu que estou aqui E não a Nua Senão vocês tinham que dar ali Uma volta à letra Era a Nua Campanista A Nua Campanista Mas a Mariana Pronto, gostei E aproveito Desculpem este A parte Mas aproveitou Para mandar um beijinho muito grande Para a Mariana e para a Miriam Com quem eu estive ontem E que são umas fofas E de certeza Que elas viram esta atuação E a Mariana percebeu logo Que a Mariana Campanista era ela É sempre bom ouvir o cantar a lentejano E a sonoridade da Viola Campanista Tem uma harmonia Tem um toque efetivamente diferente Eu desconhecia Vivo-vos na primeira vez Desconhecia a Viola Campanista E de facto Ao bocado brincava lá fora A dizer que as cordas faziam-me lembrar A disposição apenas Da guitarra portuguesa Mas tem uma sonoridade maravilhosa E vocês estiveram brilhantes Muito bem Muito particulares É uma das violas portuguesas É uma das violas portuguesas Daniel E para além de ser uma viola Com um bom timbre E estar bem construída Também foi muito bem tocada Porque não adiado ter uma viola boa E entregar ao Daniel Fernandes Se não a derem para a mão Não vai ser nada de jeito Vou estar ali Zuc, zuc, zuc A música não sai E com bosta É uma música maravilhosa Vocês cantaram muito bem Aquela menina pequeninha Cantou uma maravilha E eu estivesse no lugar dela É o que eu disse Na idade dela Já tinha feito xixi dez vezes Para ficar a cantar Ela não Ela ia uma maravilha Sem nervos E depois Aquele moço De cima de óculos O cantava só José Diogo José Diogo Tem um timbre Mesmo ali bonito É o alto Nós chamamos dele É o alto O alto Ele por acaso não é muito alto Mas canta alto Mas canta alto Canta bem Com um timbre bonito E note-se mesmo ali Aquela beia alentejana Mesmo bonito Aquela queia Aquela queia Beia 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 a horta Portanto muitos parabéns Obrigado nós Ora está na altura então De expressar o seu gosto Por este projeto Das violas campanistas Ligando o 760 100 801 760 100 00801 Não se esqueça que pode fazê-lo até próximo da uma da tarde Porque ainda vai ter as linhas abertas até essa altura De que não vai ter as linhas abertas até essa altura Boa noite Mas o que a gente vai ter as linhas abertas até a próxima? E o que a gente vai ter as linhas abertas até a próxima? O que é isso?